Fica forte, por favor, não vá Fica junto, fica um dia com minha mano Pois teu cheiro, teu sabor me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar, solte o seu chute É bom demais ter você comigo, o amor é meu Te pegar, te abraçar de jeito bem Só não é bom quando você diz que vai embora Fica forte, por favor, não vá Fica forte, por favor, não vá Fica junto, fica contigo Só não é bom quando você diz que vai embora Quem gostou faz barulho aí Simbora